Olá, nós sempre distinguimos o mundo antigo do mundo moderno pela filiação do indivíduo à comunidade, à polis, diferente do mundo moderno, onde há uma desfiliação do indivíduo em relação ao mundo moderno e até mesmo pode-se dizer que é o mundo moderno o criador do indivíduo como autônomo, como aquele que pode ser feliz a despeito da cidade, a despeito da polis, a despeito do Estado, enquanto que no mundo antigo a eudaimonia, prosperidade ou felicidade só pode ser alcançada pela cidade feliz e, portanto, pelos seus habitantes, prósperos tanto quanto ela. Um dos textos mais interessantes para nós notarmos essa concepção é o do Críton, do Platão, onde o Críton, o personagem que dá nome ao livro, visita Sócrates na prisão. Sócrates, então, condenado a ingerir a cicuta pela Assembleia, agora está esperando o dia da sua morte na prisão e ele recebe a visita do Críton que planeja uma fuga para ele, dado que o Críton vai dizer que o julgamento foi injusto e que não é muito difícil planejar uma fuga, talvez subornar os guardas e tal. E aí o Sócrates se insurge contra ele, mostrando para ele que até então ele não havia entendido o sentido daquilo que o Sócrates explicava. E essa concepção do Sócrates, e veja, se é preciso que ele ensine isso, é porque isso também não é uma coisa completamente estabelecida, mas um ideal filosófico e talvez presente no etos da cidade ao qual o Sócrates quer recuperar. Então, se o Sócrates ensina isso de novo, a sua filiação à cidade, é porque também, mesmo no mundo antigo, já há o problema do rompimento, já há o problema de se querer ser feliz sem a cidade. E o Sócrates diz que isto não é possível. O interessante da maneira como o Sócrates argumenta no livro Críton, é que ele evoca as leis, as leis da cidade. Ele chama as leis para conversar com ele na frente do Críton. Então, as leis, olha só, em determinado momento do Críton, que é o parágrafo 50b, o Sócrates diz assim, que as leis vão falar com ele e as leis o interpelam dessa maneira. Dizem-nos, Sócrates, o que pretendes fazer? Não estás por meio disso que tentas fazer, pretendendo-nos destruir, ou seja, se você quiser fugir? Nós, as leis e de fato todo o Estado, naquilo que diz respeito a ti? Aí, elas dizem mais ainda, né? Elas dizem o seguinte, Sócrates, é esse o acordo que celebraste conosco, as leis? Ou havias concordado em acatar a sentença pronunciada pelo Estado? Não te surpreendas com o que declaramos, Sócrates, mas responde, visto que estás habituado a utilizar o método de pergunta e resposta, vamos, que falha detectas em nós e no Estado que te leva a tentar destruir-nos? Para começar, não somos nós os responsáveis por teu nascimento? Não foi através de nós que teu pai casou-se com tua mãe e te gerou? Tens algo a criticar naquelas entre nós que regem o casamento? E assim por vai, e assim as leis vão, né? Mostrando que o que o Sócrates é, ele é pela polis. E a polis só é polis, não pelos seus prédios, mas pelas suas leis, pela sua justiça, ou seja, pela sua capacidade de ajustamento, de ajuste para o funcionamento da polis. Isso é a polis, o seu funcionamento. Se você rompe com as leis por conta de um erro dos homens, você rompe com o pacto que o fez ser aquele que você é. É como se você dissesse o seguinte, é como se as leis dissessem o seguinte, até agora nós somos muito boas, e de repente porque você sofreu um tropeço por conta dos homens, de repente você vai fugir e romper com a cidade, você quer, então, por tanta subversão, você quer que as leis não sejam aplicadas, você quer a destruição da cidade, era interessante enquanto ela te fazia você ser aquilo que é, agora de repente você não vai cumprir mais, isso porque não te interessa mais. Então, onde está a sua justiça para com a polis? Onde está a sua justiça para conosco, as leis? É isso que elas estão dizendo, né? Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a justiça para Sócrates, como também para Platão, não é a punição do crime, mas é a organização da cidade, é o ajustamento, é a vida justa, ou seja, aqueles ajustes necessários para que a cidade funcione, funciona, então aí você entende a injustiça do Sócrates se ele rompe com este funcionamento, fugindo, ele não pode fugir, ele é da polis e a polis é para ele. É isso que vai, de certo modo, dar a concepção de homem, depois para Aristóteles, como um animal político. Não político porque entra no jogo de poder, como nós entendemos político hoje, mas porque vive somente dentro da polis, vive somente pelas regras da polis, faz justiça se deixa os ajustes da lei se efetivarem, e nesse sentido se é justo e se é homem. Homem é o animal político nesse sentido, de estar com o homem por conta da polis, e não há despeito dela. A política não é uma coisa, é o homem outra para Aristóteles, porque Aristóteles nem está pensando no seu próprio tempo, mas está pensando no tempo de Platão e Sócrates, anterior a ele, na unidade da cidade-estado, ainda, ainda, porque Aristóteles já está vivendo um outro momento, que afinal vai acabar por diluir essa autonomia da cidade-estado, de uma vez por todas, que é o período helênico. Leia o Críton com atenção, e se precisar de mim, pode me procurar. É isso.